A emoção do futebol corporativo na Futebol Liga Puma 2024 ganha cada vez mais dos piques e entusiasmo. Na série E, a emoção e o equilíbrio estiveram patentes no encontro de Loite 2, Red 3. A equipa da empresa de consultoria de Loite Angola não foi capaz de no relevado superar a Red. Sendo que é a segunda participação nossa aqui como empresa, então estamos aqui para dar o nosso melhor ao fim de levarmos o prémio. E qual é para ser a importância do desporto corporativo nas empresas para os funcionários? Isso é importante porque de algum modo estimula a união de equipa, não só no ramo profissional, mas também na cultura de praticar o desporto a nível empresarial. Apesar da derrota de 2-3 a Loite Angola, tem no seu enquadramento social a prática desportiva como hobby, mas também objetivos desportivos e competitivos. Nós treinamos, participamos para algum resultado. Primeiramente fazer o desporto, representar a nossa marca que é a de Loite, e segundo é vencer o campeonato. Fute Liga Puma 2024, a paixão do futebol set corporativo. Com as câmaras, microfones e textos exclusivos da TV Belas, a emissora digital que transmite e reporta em HD. Contacte-nos ou procure-nos no canal do Youtube, nas redes sociais ou pelo site www.tvbelas.com TV Belas, juntos criamos a nossa história.